E aí gamers, beleza? Apelão aqui e neste vídeo eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte desse ano de 2021 que chegou ao fim. Eu nunca achei que meu canal iria crescer tanto assim, ainda mais nesse ano, já que 2020 não foi tão bom, mas pra quem não acompanha o canal não sabe disso, enfim. Mas esse ano foi maravilhoso, ainda mais com o Among Us, que era um jogo praticamente esquecido aqui no canal. Fazia tempo que eu tinha abandonado por conta dos hacks e não conseguia fazer lives e em 2021 resolvi voltar e que bom que voltei. Ganhei muitos inscritos legais como você que tá aí assistindo agora. O canal cresceu em tudo praticamente, views, inscritos, em geral tudo foi melhorado muito com o Among Us. E até rolou uma parceria com uma loja de brinquedos. E pra quem quiser o seu Amonguinho, eu vou deixar o vídeo aí nos cards pra você saber como pode estar adquirindo o seu Among Us em várias cores. Esse ano de 2021 com certeza foi o melhor pro canal até hoje. Eu espero que 2022 seja melhor com você ao meu lado. Mas infelizmente para o Among Us no finalzinho não foi tão bom. No começo deu uma hypada muito grande e agora estamos com problemas novamente e parece que a Innerslot não tá ligando muito. E sinceramente em 2022 eu estou pensando em trazer jogos novos pro canal. E queria poder contar com o apoio de você aí do outro lado da tela. Então se eu posso contar com o seu apoio já comenta hashtag eu estou com você apelão. E esse vídeo aqui não vai ser muito grande. Eu só queria agradecer e dizer para todos meus inscritos que acompanharam o canal em 2021. Muito obrigado por fazer o ano de 2021 ser o melhor pro canal e estar sempre apoiando. Sem vocês eu não teria chegado até aqui. Com mais de 26 mil inscritos. E vamos com tudo em 2022. A gang dos gamers. Mesmo sem o Among Us o canal não pode parar. É mesmo é? Mas isso não quer dizer que eu nunca mais vou jogar Among Us. Sempre que tiver atualizações ou notícias importantes eu vou continuar avisando para vocês. Ah agora eu entendi. Não se preocupem com isso beleza? Eu quero ser igual o Eric Carr. Trazer Among Us de vez em quando. Mas trazer outros jogos. Assim o canal cresce e nós continuar jogando Among. Você concorda comigo né? Eu aposto que você concorda porque muitos sabem que o Among Us já prejudicou meu canal também. Inclusive quando eu fui fazer uma live que eu não consegui entrar na sala. Então eu tive que fechar e isso é muito chato. Porque afinal queremos jogar. Então muito obrigado a todos. Que vocês tenham um próspero ano novo. Que em 2022 vocês realizem todos os seus sonhos. Um ótimo ano novo para suas famílias também. E eu posso estar meio sumido esse fim de ano de 2021. Mas fiquem sabendo. Qualquer dúvida me mandem uma mensagem em qualquer rede social. Da descrição que sempre vou tentar te ajudar. Beleza? Valeu gamers. E obrigado por todos vocês estarem me apoiando. E agora eu vou deixar uns comentários passando. Caso o seu comentário não apareça. Não fique triste. Eu amo todos vocês. Meus inscritos. Que são muitos. Muitos mesmo que chegaram no canal esse ano. Então não tem como colocar todos. Mas eu vou colocar a quantidade de comentários. Muito maior do que eu já coloquei em qualquer vídeo. Para mandar salve. Não vou mandar salve tá? Mas eu quero mostrar um pouco de algumas pessoas. Que sim fizeram parte do ano de 2021. E estão comigo até agora. Mesmo que o Among Us esteja meio fraco. Em relação ao hype. Obrigado mais uma vez. E antes de mostrar os comentários. Eu só queria dizer uma coisa. Olha o Archip. Onde? Tamo junto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri